Hora difícil na vida o caboclo quando amanhã chega e fala pra ele assim Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento, você para sempre Você tem que me dizer, quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente, o que vai ser de nós O que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir A indecisão me mata, você tem que decidir Vai se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo eu vou parar de enlouquecer É pior duvidar De perder Diz Se está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim prefiro terminar Mesmo te amando eu posso te dizer Vem 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 me trazer e ter o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar por favor Vem Vem Não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar Que eu aceito Vem Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem no balanço assim Vem Vem me trazer e ter o seu amor Vem 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 De amar Coisa linda, velho N.B. Marvada Moda doida, senhor Pensa numa moda Você tá doido, velho?